Música Eu quem tiro a vida e já termino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem sou, quem é o homem que é por um ponto final onde eu não vou ver Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar, me descansar Desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Mesmo em desespero o tempo final onde eu ganho o tempo final onde eu ganho o tempo final Eu quem tiro a vida e já termino o tempo final onde eu ganho o tempo final Amém. 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 Amém.